Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste momento estamos aqui a discutir, eu creio que não ficou claro, uma proposta do CDSPP para no orçamento revogar uma portaria que aumentou o ISP. Bom, além da curiosidade jurídica de revogar uma portaria para o orçamento, mais curiosidade, inutilidade jurídica, eu, ocorreu-me o seguinte, porque é que, em vez de revogar uma portaria por lei, não se revogam leis anteriores que aumentaram também o ISP? Porque é que não foi essa a proposta do CDS? E depois ocorreu-me, depois ocorreu-me, não foi essa a proposta do CDS, porque isso chamaria a atenção para o facto de estarem a ser revogadas as leis que, na anterior legislatura, aumentaram este mesmo imposto sobre os produtos petróficos. E eu, aliás, não preciso de invocar aqui a argumentação sobre a finalidade extrafiscal e ambiental deste imposto, porque, felizmente, o YouTube proporciona a todos os portugueses um exemplar do talento oratório do ex-Premiro-Ministro, explicando melhor do que eu poderia fazer esse aumento. Queria só chamar a atenção para uma coisa, senhores deputados, é que esse aumento feito pela direita foi feito quando os preços estavam neste nível. E o aumento feito neste momento foi feito quando os preços estavam neste nível. O que significa que eu tenho um encargo muitíssimo menor no que toca ao peso do imposto e mais, porque o IVA naturalmente varia com o valor do preço de venda ao público dos combustíveis, significa também que a incorporação fiscal neste momento no gasol e na gasolina, com o aumento decidido por este Governo, é semelhante àquela que existia há um ano atrás, com o Governo que Vossas Excelências integravam, e não me lembro na altura de ter sido considerado insuportável contra os consumidores, contra as famílias, contra as empresas e tudo o resto que o Sr. Deputado acaba de dizer, esse nível de fiscalidade nos combustíveis. Muito obrigado.